Foi apanhado pelo radar da sua mãe ontem à noite. Não vai conseguir a bolsa se ficar até tarde com a Beth na noite antes de um jogo. Ah, eu não sei direito se quero ir pra faculdade. Desde quando? Desde que a mãe da Beth me ofereceu um emprego na loja de carros. Hum, parece ótimo. Bom, a gente conversa sobre isso depois que conseguir a sua bolsa. Enquanto isso, chegue em casa às dez da noite, tá bom? Tá. Cara, duas palavras. Preciso de outro skate. Cara, três palavras. Vai vender jornal. Oi, não dá pra ir jantar. Eu e Hank estamos nos mudando pro apartamento novo. Beijo, Nora. Você viu o Bins, mãe? Hum, hum. Pode comer, hein, galera? É comida sua. Olha, tenho plena consciência de que essa família não liga pro jeito de se vestir da mesma maneira obsessiva que eu ligo. Legal que seja. Mas uma das minhas metas, além de ser tipo uma guru da moda, é sinalizar pra comunidade local que a família Baker tem um sabonete em casa. Então, tendo-me auto-mameado a representante do estilo e da higiene, eu acho que mereço pelo menos mais cinco minutos extras no espelho. Três. Fechado. Ótimo. Agora aproveita e ajuda a sua irmã. Sarah, sua suspensão do lacrosse por excesso de força foi cancelada. Você pode ir jogar hoje, Henry. Tem ensaio da banda, não é? Limpei sua clarineta. Por favor, não toca de novo com a boca cheia de comida. Kim e Jessica. A professora ligou e pediu que vocês não a corrijam na frente da turma. Mike, sua apresentação é hoje. Lembra, querido? Apresentar o próprio corpo não vale. Kyle e Nigel têm dentista às três, então vou com o papai pro trabalho. Não vou por ninguém com o Photoshop, só a Nora. Quero todo mundo aqui às quatro. Por que a gente faz o cartão de Natal em maio? Eu não sei. Porque quanto mais cedo, maior o desconto para imprimir. Agora vamos comer. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu tô morrendo de pôr. Vamos lá.